Bonde de Jesus, bonde eclesiasta No bonde de Jesus a putaria é nefasta Bonde de Jesus, bonde do profeta No bonde de Jesus a sodomia é perversa Três reis, mago, no céu vira uma luz Bonde da pedofilia pra sodomizar Jesus Jesus não me engana com a barba e o cabelo Perdeu a virgindade num deserto pra um camelo Jesus foi para o rio batizar o São João Batizou cabeça errada e levou pica no botão Foi na mansão dos mortos segurando o pau na mão Sodomizou satã e escreveu ao curão Jesus era alegre e um cara cheio de luz O sonho dessa bicha era poder sentar na cruz O cu de Jesus é que nem cavalo de troia Eu meti a mão lá dentro e tirei uma secóia Bonde de Jesus, bonde eclesiasta No bonde de Jesus a putaria é nefasta Bonde de Jesus, bonde do profeta No bonde de Jesus a putaria é perversa Jesus Cristo e sua turma aqui tremendo bacana Só dormi o dia inteiro sem distanço pro meu palma Se Jesus tivesse ai devia dar sua briga feia Dava o custo em camisa e ainda sujava de areia Se eu fosse nascido nos tempos de Jesus Comeria a mãe dele até encher seu cu de pus Santo Sudário que pano maravilhoso Aquece a minha rolha e ainda absorve meu gozo Jesus Cristo e sua turma verdadeira curtição Uma gangue de traveco que pregava a velação Jesus era urbanista viciado em bebê porra Viajou para a Itália e lá construiu Gomorra Bonde de Jesus, bonde eclesiasta No bonde de Jesus a putaria é nefasta Bonde de Jesus, bonde do profeta No bonde de Jesus a putaria é perversa Nas bodas de Canaã, Jesus Cristo era rei Transformou aquela festa numa sauna mista gay No bonde de Jesus, os apóstolos faz fila Jesus Cristo faz com eles que Sansão fez com Dalila Durante sua vida, Jesus teve um dilema Se comia o cu de Judas ou o cu de Madalena Possexualismo, seu nome era Jesus Sodomia todo dia com raiz de Alcaçuz Tem um capítulo secreto no Novo Testamento Onde Jesus comia medo e dava a bunda pro fomento Hoje em dia Jesus é Jesus Cristo Mas em Jerusalém era um pederatrão grupo de risco Bonde de Jesus, bonde eclesiasta No bonde de Jesus a putaria é nefasta Bonde de Jesus, bonde do profeta No bonde de Jesus a sodomia é perversa Bonde de Jesus, bonde eclesiasta No bonde de Jesus a putaria é nefasta Bonde de Jesus, bonde do profeta No bonde de Jesus a sodomia é perversa Bonde de Jesus, bonde eclesiasta No bonde de Jesus a putaria é nefasta Bonde de Jesus, bonde do profeta No bonde de Jesus a sodomia é perversa Bonde de Jesus, bonde eclesiasta No bonde de Jesus a putaria é nefasta Bonde de Jesus, bonde de Jesus, bonde eclesiasta No bonde eclesiasta No bonde eclesiasta Eu faria Bonde de Jesus, bonde eclesiasta Tchau.